1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 E aí, gente? Como é que vocês estão? Eu sei, demorou, mas finalmente saiu o curso de Sniper do Black Ops 4. Muita gente tava me pedindo. Cara, tá simplesmente fantástico. Esse conteúdo vocês não vão achar em lugar nenhum. Tá muito bem feito. Eu demorei aí vários meses pra produzir. Vocês já me conhecem aí do meu canal, vocês já sabem o que eu faço. Eu jogo COD desde 2008. Então, assim, eu tenho muita bagagem, muita coisa pra passar pra frente. Já é o segundo ano que eu sou o primeiro BR a pegar camuflagem secreta, nuclear, essas paradas. Então, assim, eu tenho propriedade pra falar sobre essas coisas, pra passar essas coisas pra vocês, beleza? Dessa vez, eu dividi o curso em dois, certo? O último curso, eu fiz ele inteiro. E aí, algumas pessoas me deram uns toques. Porque, assim, se tem um jogador que já é mediano ou que já manja um pouco das coisas, talvez pra esse cara não fosse vantagem participar do curso, porque ele não tem interesse na parte básica, entendeu? Então, dessa vez, eu separei o curso entre básico e avançado. Então, se você tá interessado em fazer só o avançado, você faz só o avançado. Se você quer só o básico, você faz só o básico. E se você vai fazer tudo, você já pega o pacote inteiro que vai sair bem mais barato, beleza? E aí, novamente, lembrando vocês, como sempre, vai ser uma semana que o carrinho vai ficar aberto. Eu vou ficar essa uma semana lembrando vocês todo dia. Então, é bem tranquilo de vocês participarem. Vocês têm um tempo aí da hora pra você ver se é o que você realmente quer. E aí, na quinta-feira da semana que vem, eu vou fechar o carrinho e acabou, beleza? Então, eu queria falar só mais uma coisa, que é sobre o conteúdo do curso. Eu vou explicar pra vocês mais ou menos o que eu tô passando em cada pedaço, beleza? Primeiro, eu falo sobre umas noções básicas do Quickscope, das gírias que a galera usa pra você ter uma noção melhor no decorrer do curso. E até pra ser inserido mais nessa comunidade, né? Aí, eu vou falar sobre classes, sensibilidade, como você escolhe, qual o melhor layout de botões. Falo sobre controles. E aí, vem a parte técnica da base mesmo do Quickscope, que é o seguinte. Primeira coisa, o timing do Scope. Eu explico bastante sobre isso aqui. Depois, eu explico sobre centralização. E aí, vem os tipos de tiro. São os cinco tipos de tiro, certo? Eu vou explicar cada um deles, como que você faz pra treinar e quando que você vai usar cada um deles, beleza? Essa é toda a base que você precisa pra você jogar bem. E aí, no avançado, eu vou entrar em algumas coisas mais específicas. Por exemplo, eu vou falar sobre sensibilidade avançada. No caso, aquelas opções que eles colocaram depois no jogo, dá pra você fazer algumas brincadeiras, beleza? Eu falo também sobre a forma que você segura o controle, que interfere bastante na sua gameplay. Aí, eu entro também no timing do Scope, só que já é de uma visão mais avançada. Eu explico um pouco sobre a hitbox e relacionado ao timing do Scope mesmo. Aí, eu falo sobre noções de players, como que você countera alguns tipos de players. Falo sobre prever o movimento dos caras. Sobre posicionamento, como que você faz pra você se expor menos, pra você morrer menos. Aí, a gente fala sobre movimentação básica. Aqui, no caso, é uma movimentação do ponto A até o ponto B, pra você evitar mortes desnecessárias, entendeu? Aí, eu falo sobre movimentação teste. Aqui, no caso, é movimentação do tipo pular, deslizar, essas paradas assim. Como que você combina esses movimentos. Depois, eu falo sobre playstyle. No caso, os dois playstyles predominantes. Que é quando você tá rushando, pra pegar clipe. Ou só pra rushar mesmo. E quando você tá tentando pegar streak. Você tem que jogar mais recuado. Então, é um playstyle agressivo e recuado, né? Depois, eu vou falar sobre escolha de alvo. Como que você faz pra escolher os melhores alvos. Porque, às vezes, você encontra três players de uma vez. E aí, de repente, se você escolher o alvo errado, você pode acabar morrendo. Entendeu? Então, eu explico um pouco sobre isso. E, por último, eu falo sobre a zona. Que é um vídeo que eu já fiz aqui no canal. Mas, eu gostei demais desse assunto. Então, eu resolvi colocar no curso também, beleza? Então, gente. Tem muito conteúdo. Muito conteúdo mesmo. Tá valendo muito a pena fazer o curso. Se você tá interessado mesmo nesse universo de sniper. Se você quer melhorar. Se você quer um rumo pra você seguir. Porque, assim. Eu vejo muita gente falando. Ai, curso de sniper. É só assistir uns tutoriais que você consegue. Sim, claro. Eu aprendi sem curso. Mas, assim. O que eu demorei muito tempo pra entender. Eu passo aqui rapidão pra você. Entendeu? Então, a diferença é. Como você vai ter um rumo pra seguir. Você não vai ter que ficar bobeando pra qualquer lado. Igual eu. Quando eu tava aprendendo. Entendeu? Então, querendo ou não. É bem mais fácil. Você ter a ajuda de alguém experiente. E outra. Tem gente que, mesmo assistindo milhares de tutoriais. Não consegue melhorar. E aí, é realmente pra essas pessoas. Entendeu? A pessoa que tá lá indo atrás e não tá conseguindo. E aí, já é um caminho melhor pra essa pessoa seguir. Beleza? Então, é isso aí. Tô muito feliz de lançar mais um curso. Tenho certeza que vai ser mais um sucesso aí. Muita gente gostou do último lá. Do WW2. Foi realmente muito bom. Então, eu espero você lá. Beleza? Faz sua inscrição aí. Rapidamente. Pra você já garantir sua vaga. E é isso aí, manos. Valeu. Falou. E fui. Tchau.